Muito bem, a gente já viu então a geração de orçamento, a busca dos valores orçados e realizados. Agora a gente vai ver o cálculo da taxa. Uma vez que o usuário informou os valores orçados, em determinado momento ele vai informar os valores realizados. E a partir daí a gente vai calcular se a empresa está indo ou não no caminho que a gente está esperando, ou que a alta administração espera. Então aqui eu vou informar alguns valores para que a gente faça os cálculos dos valores orçados e realizados. Aqui eu informei então para a natureza financeira 4, no período de maio, um valor realizado de 50, e para a natureza financeira 1, no mês de junho, um valor realizado de 200. A gente vai calcular a taxa. Veja só, em relação à natureza financeira 4, ela foi superada em mais de 1%, em relação àquilo que a gente orçou, e em valor ela superou em 70 centavos. Já em relação à natureza 1, no mês de junho, a empresa, a organização realizou mais de 20% a menos daquilo que foi orçado, estimado. Ou seja, foi bem abaixo daquilo que foi estimado para o período. Muito bem, como é que a gente faz esse cálculo? Evidentemente que para aqueles valores que não foram informados orçado e realizado, o sistema não está fazendo o cálculo, ele está informando apenas que a variação é negativa. Muito bem, como é realizado este cálculo? Este cálculo é bastante simples. Nós temos aqui o botão calcula taxa, que também chama um evento, que chama a nossa viewmodel no mesmo padrão de sempre. Viewmodel, vou fazer uma operação muito simples, que é percorrer a lista de registros da grid, que na verdade é o orçamento selector, lista, orçamento, detalhe. Vai calcular o valor da variação, ou seja, vai pegar o realizado e diminuir do orçado. E aí, se o valor orçado for maior que zero, e o valor realizado for maior do que zero também, aí, então, a taxa de variação vai ser o valor da variação, que nós calculamos aqui, dividido pelo valor orçado. Aí, no final, a gente multiplica por 100, porque eu quero um percentual. Se não, se o valor orçado é zero, ou o valor realizado for zero, ele vai atribuir como taxa de variação zero, não vai calcular nada, na prática é isso. Na sequência, a gente vai notificar a Viu de que houve uma modificação. Muito bem, uma conta bastante simples, e, dessa forma, a gente termina de analisar todas as funções do nosso módulo de orçamento. Muito bem, em relação ao módulo de orçamento era isso, na sequência, a gente já vai fazer a breve conclusão desse treinamento. E aí, eu vou fazer a breve conclusão. E aí, eu vou fazer a breve conclusão.